O que eu acho é o seguinte, gente, eu acho que Karol K, Projota, Negudi e Lumena, eles deveriam ter sido expulsos do programa e jamais serem trazidos de volta como se eles tivessem sido participantes de uma temporada absolutamente normal e corriqueira de Big Brother Brasil. Quando não foi, a gente viu esse quarteto do mal e mais alguns que fizeram parte aí também desse grupão praticarem em cena as coisas mais constrangedoras, mais cruéis, mais pesadas, que a gente ficou chocado, que todos nós queríamos que aquilo acabasse, que a gente queria que o Big Brother Brasil fechasse a casa e acabasse com tudo aquilo. Ninguém estava aguentando mais. Ver um torturar o outro psicologicamente, emocionalmente, como a gente viu a Karol, o Negudi, o Projota, a Lumena fazerem com o Lucas. Isso é só um exemplo porque eles fizeram também com a Juliette, fizeram com gosto, fizeram também com o Gil, porque vocês lembram o que foi aquela briga toda com o Gil, com a Pocah, em que a Karol Conká teve um papel decisivo, porque ela sabia que o Gil estava falando a verdade e ela desmentiu ele ali na frente de todo mundo e aí foi o primeiro surto que ele teve, aquela coisa toda. Então, como é que esse pessoal não foi expulso? Uma pena, porque deveria ter acontecido. Se a direção não fez isso, se a equipe não fez isso, ok. Mas o público tomou as medidas devidas. Um por um, todos eles foram eliminados e foram com recorde de rejeição, que é outra coisa muito importante, muito saudável, que fica de exemplo, como a opinião pública pode e deve ser decisiva em momentos como esse, onde os limites são ultrapassados, onde as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro, onde elas não ligam para o seu próximo, onde não encaram como uma disputa, mas como uma guerra em que você tem que eliminar o que cruzar à sua frente. Você tem que acabar, que destruir a imagem daquele que pode tirar de você um milhão e meio nessa corrida maluca, que se estende por três meses e, nesse caso, por cem dias. E foi isso que a gente viu. E pesou no coração de todo mundo e o Brasil disse não. E essa fase pesadelo, ela foi encerrada. Agora, quem disse para vocês, quem perguntou para nós, se a gente queria ver esse pessoal de volta, como se nada disso tivesse acontecido? Quem falou para vocês que hoje a gente vai ter prazer de ver show de Carol Conká, de ver show até do Rodolfo, vai, mas também foi muito feio o papel que ele fez, de ver show do pessoal que é cantor e que vai estar lá nessa noite. Mas, principalmente, a gente vai ter que olhar para a cara do Negudim, a gente vai ter que olhar para a cara da Lumina, fala para a gente isso, a gente vai ter que aguentar a Carol Conká em noite final do Paredão, não é? Que se transformou num fenômeno na história do reality. Nessa noite final, nesse Paredão que a gente vai ter, nós vamos ter que bater palminha para a Carol Conká lançando a sua nova música, chamada Dilúvio, que morra fogada nele. Porque, de verdade, ela não acrescentou nada de bom. Não é que a gente esteja pregando o ódio, fazendo o bullying, não. Isso eles fizeram lá dentro. Nós somos vítimas desse tipo de coisa, que fomos brindados, não é? Com um comportamento que realmente foi chocante. Agora, ter que aguentar isso como se nada tivesse acontecido, como se fosse um final feliz para essa história, em apenas 100 dias, vocês acham que tudo aquilo que eles fizeram, pesado do jeito que foi, a gente já esqueceu? E não é que a gente não esqueceu por ranço, não esqueceu por rancor, não esqueceu porque nós é que temos corações peludos, não. Não dá para esquecer, porque quem bate esquece, quem apanha não. E foi uma surra emocional em todos nós. Gente, isso precisa de tempo, né? Com o tempo passa, sim. Com o tempo cada um retoma aí a sua vida, quem sabe em edições revistas e melhoradas, que eles possam melhorar como seres humanos, não ser essas pessoas pobres de espírito e cruéis que eles foram. A Carol com requinte de perversidade. Ela passou da crueldade, na verdade, né? Aí, o que que acontece? Não dão esse tempo para a gente? Quero enfriar esse pessoal goela abaixo? Quero um final feliz fabricado, sem pisar no chão, sem o choque de realidade dessa história? Não pode. Vocês estão premiando aqueles que fizeram tudo errado e estão querendo obrigar, claro que a gente não é obrigado, mas pressionados, pelo menos sim, a encarar esse povo de novo lá. E quem é que diz que para quem ficou, vai ser um prazer vê-los também? É assim que eles vão poder comemorar, com essas figuras tristes, com essas figuras das trevas? Uma final, a euforia de ganhar um milhão, de ganhar 150 mil reais, de ganhar 50 mil reais, de ganhar os aplausos e o carinho do público? Claro que não, claro que não. É o que eu estou falando, não tem prazer nenhum. Nem na noite de hoje, não é? E nem vai ser na lavanderia também. Porque deixa os brothers que ficaram e que fizeram desse reality um sucesso, que foi justamente o pessoal que ficou, depois da fase pesadelo, eles merecem. Então, vale a lavação de roupa suja, porque fizeram maldade, trapacearam isso, aquilo, mas tudo dentro dos limites que acontecem num jogo e numa disputa onde tem muita grana envolvida. Mas aqueles lá de volta, para se confrontar com esses novamente, que sofreram nas mãos deles, ah, mas de jeito nenhum. Eu não vejo sentido de verdade. Eu só posso entender, sob a ótica de que a emissora, tomando todos os cuidados possíveis, estão dando pra Carol como prêmio um documentário, estão dando pra Carol um lançamento nacional da sua nova música, da sua nova imagem, da sua santidade, numa noite que é a principal do reality, não é? Vista nacionalmente. Ou seja, daqui pra frente, a Globo não deve nada pra Carol Conká. Aliás, eu acho que não devia, mas eles se colocaram nesse papel. Porque se cada um queimou sua própria imagem, se cada um vai ter que acar com as consequências, se a cada um deixou de ser gostado pelo público ou prestigiado, ou no mínimo respeitado, isso se deve unicamente ao comportamento horrível que eles tiveram em cena. Foram eles que queimaram o próprio filme, não foi a Rede Globo de televisão que fez isso com eles, não, tá? Deu a chance, foram selecionados, tiveram a oportunidade de entrar e não souberam aproveitar. Eles entraram lá armados, de espírito armado, pra fazer o que fosse, passando por cima de escrúpulo, de respeito, de solidariedade, não é? Que existe também. Até de amizade no reality show. Eles fizeram tudo errado e eles estão sendo aí prestigiados. Então, acredito eu, por motivos profissionais, por motivos contratuais, pra não deixar nenhuma pendência que todo esse grupão do mal possa depois vir a reivindicar em processos ou na justiça. Aí, eles estão limpando a área. Mas isso vai ter um preço pra nós, com toda certeza, porque vai ser muito desgosto, pelo menos pra mim vai ser. Mas eu tenho que assistir, amanhã eu tenho que comentar. Mas, olha, tem que vê-los de novo. E na casa, gente, é muito chapa na cara.